Chiba de sangue porra, tipo o Gal porra alteradão E aí DJ Tio J, e aí Tio J, tá ligado né pô Uma lua desce eu vou partir lá pra favela Onde é certeza que vou trobar várias delas Desce copo, desce copo, desce copo, desce copo Desce copo de uísque e bola vela enquanto vou sarrando na bunda delas Desce copo, desce copo, desce copo, desce copo Desce copo de uísque e bola vela enquanto vou sarrando na bunda delas Toma, toma porradão, toma porradão na chota Desce copo, desce copo, desce copo, desce copo Desce copo de uísque e bola vela enquanto vou sarrando na bunda delas Toma, toma porradão, toma porradão Toma, toma porradão nessa puta Tô patinha gostosa, toma porradão na chota Toma porrada, toma na xota Toma piranha, toma pirocana Na lupa lidar é quatro, só você tá só inchada Toma piranha, toma pirocana Toma piranha, toma pirocana Na lupa lidar é quatro, só você tá só inchada Tu be que ela vai mamar, tu be que ela vai mamar Tira a prima de casa só pra ela poder me dar Tira a prima de casa só pra ela poder me dar Só pra ela poder me dar Nosso corpo de whisky e bola tela enquanto eu vou sarrando na bunda dela Toma, toma porradão, toma porradão Nesse copo de uísque, vou lá pra ele, que eu tô bazarrando na bunda dentro Toma, toma porra, toma, toma porra, toma Toma, toma piranha, toma pirocrata, toma, toma porra, toma Tirar a prima de casa, só vai ela poder me dar Tima de sangue, porra, tipo o Gal, porra, alteradão E aí, Tio Jota, e aí, Tio Jota, tá ligado, né, porra? É na funk do momento, bota, bota pra bombar